Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei Cantem louvores! Vem, pessoal, becana, rei Vem, você também Vem, pessoal, becana, vem Já é tempo de honrar, brincar com alegria A festa vai começar, nosso Deus vai abençoar A comunhão com os nossos irmãos Vem, pessoal, becana, vem Vem, pessoal, becana, vem Vem, pessoal, becana, vem Deus está neste lugar Vem, pessoal, becana, vem Abre o coração e vem pra cá Vem, pessoal, becana, vem Tempo de alegria e muito amor Vem, pessoal, becana, vem Vem, pessoal, becana, vem Vem, você também Vem, você também Vem, você também Vem, pessoal, becana, vem Vem, pessoal, becana, vem Vem, pessoal, becana, vem Vem, pessoal, becana, vem Deus está neste lugar Vem pra sua recana, vem Abre o coração e vem pra cá Vem pra sua recana, vem Um monte de alegria e muito amor Vem pra sua recana, vem Vem você também Vem pra sua recana, vem Deus está neste lugar Vem pra sua recana, vem Abre o coração e vem pra cá Vem pra sua recana, vem De sua alegria e muito amor Vem pra sua recana, vem Vem você também 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 Vem eu opened Chega não